Boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês Pessoal, nesse vídeo aqui, vou estar ensinando vocês a como fazer pagamentos e transferências pelo WhatsApp Para quem viu meu último vídeo, eu falei sobre o assunto Mas para você fazer esse pagamento aqui via WhatsApp, você tem que se cadastrar no Facebook Pay No vídeo passado, eu ensinei a como se cadastrar no Facebook Pay Vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo Nos comentários fixados e passando aqui para vocês os cards É só clicar em cima e você vai ficar sabendo como se cadastrar no Facebook Pay Feito isso, você vai estar liberado de fazer pagamentos e transferências no WhatsApp Lembrando, essa atualização de pagamentos vai chegar aos poucos para os usuários Então para algumas pessoas já chegaram e para outras ainda não Então nesse vídeo eu vou estar ensinando aí já para vocês como fazer pagamento Lembrando mais uma vez, você tem que estar cadastrado no Facebook Pay Direto dentro do aplicativo Facebook O link aí estará passando para vocês aí nos cards Na descrição do vídeo E nos comentários fixados, beleza? E esse vídeo aqui vai ensinar vocês a como fazer esse pagamento e essas transferências via WhatsApp Então bora lá Então bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.